Entendeu? Eu não vou parar. Vagabão desse rapaz. Vagabão desse, sai da Bahia e vem lá pra cá e não quer trabalhar. Eu te devo? Eu te devo? Você deve sim rapaz. Eu vou beber aqui. Você não quer trabalhar? Entrou a sua vida. Desgraçado. Liga lá pra casa e manda o pessoal lá de casa. Não. Que for sua casa, o senhor não tem obrigação de ir de outro dia. Senta aí, senta aí. Não. Você está lá vagabundo. Fora o senhor, vai trabalhar. Hoje é segunda-feira. Eu te devo? Eu te devo? Eu te devo? Eu pago minhas pessoas direitinho. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você armou esse outro vagabundo? Vê esse outro cê vai aonde? Esse aqui é meu colega. Que eu morro aqui. É olha place, cê vai trabalhar. Cê vai trabalhar. Eu estou cuidando o rosto. Tudo pronto rapaz. Eu estou aqui cuidando o cara aqui. Tô bom preso já, meu parceiro pár. Cê vai trabalhar. Cê deixou a família lá. Cê deixou o socinho, tudo pagando o pessoal. Eu vou pagar minhas pensão, mo senhor. Pagar como nesse ei rompo? Pagando minhas Beto aí. Pії. você paga o que? você te ajuda é nós rapaz você virou um cachorro rapaz não, você não vem do rado de mim não não, eu to sim rapaz eu to o que é assim? eu vou ligar hoje olha aí, oh oh, você é doido, você vai morar na rua na rua, que hoje eu vou morar aqui, vou morar aqui pode sair, meu compadre meu compadre não vai deixar eu sair nem quando sair para a rua, você não aguenta eu não paguei o aluguel esse mês aqui, mas no outro mês eu mando ir lá, vai estar alubando nós não aguentamos mais não vou, vou... senta aí, senta aí, senta aí, senta aí tem pinga aí? tem, é toma dessa aqui desce aqui toma certo dessa aqui, que esse aqui está acabando eu não vou sair dessa aqui vai desculpando desculpando não bebe, mas nós não vamos embora, meu Deus eu não vou ligar lá para cá, você tem o dinheiro para sair? ah, não vai eu te mando o dinheiro eu chego lá, eu venho no leitãozinho lá ai, ai um um franguinho, dá para fazer o negócio dá, dá, dá e qualquer coisa também, meu meu Nildo, não é Nildo, leva a nós é de graça, não é Nildo? não é Nildo? ah, tá bom quieta, mole, Nildo é gente eu vou beber mais uma pica vá vou descer mais é, é colega seu? é, meu colega, encontrei muito ai, é legal demais, moço é o que eu estou maluco nossa, encontrei muito na rua aí ai, então é colega nosso ei prestando de cavais cavais para esse ei, é nós eu tenho um real eu tenho um real tem um real você tem outro? ei não tem tem um real tem um real para comprar mais os dos corotos Polícia, Polícia não tem um real para comprar os corotos ei eu estava nervoso com esse cara aqui em São Marquinhos porque esse cara aqui é meu amigo cadê ai galera de Guona B e Junior e eu não compra os corotos você é cara? Aê! Troca aí! Não secai nós, não, esse negócio! Você quer secai agora? Nós. Não vou vir papai... Nós vamos beber a cachaça e vamos emboar e testar jato. É! Quem não ganhou... Quem não ganhou não ganhou, não ganhou nada, não ganhou a comida de faculdade. E que tomei esse, que terceiro aluguel e depois de lá e não mande pagar. É! É! Isso aí! Saiu! Saiu! Olha aqui, olha o cabalinho Então, aqui vai, vai comprar outro lá Epa, vai comprar outro caroto lá, toma aqui Toma aqui, bá, vai comprar outro Agora aí, não, 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 não E aí, não, 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 não Não, agora é nossa Então, ó, mão, mão aqui, bá Aqui, pá Hoje nós vamos pra rodar Nós vamos embora, não, não, não Vamos embora, vamos embora Com certeza, ó Aí Bebotei, bebotei, bebotei Bebotei, bebotei Bebotei, bebotei Meu cumpadre, meu cumpadre vai ficar aí lá Mando dinheiro, ele vai pagar o aluguel aí E a feira, a feira que nós, né Ei, ei, mas eu Eu sou amigo do senhor, mas Pra, 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 pra Mas lá em casa, lá em casa eu tenho dinheiro Se eu pago aí, eu pago lá também Eu mando meus irmãos vender um leitinho que eu tenho lá E eu, eu não tem Nada pra vender lá não, mas eu vou catar um No momento que é reciclar e vai perder Então tá bom, ou não é? Eu vou apagando os poucos, viu? Beleza, galera